Olá. Esquentou a coisa. Mas para que lado que esquentou? Para o lado bom ou para o lado ruim? O lado será bom sempre que a discussão estiver pautada na verdade, sempre que a discussão se referir à lei de orçamento anual, sempre que a discussão se referir à proposta plurianual dos governos, aí sim a discussão será produtiva, será boa e será no interesse do povo paranaense. Quando a discussão for sobre questões pessoais, ela nunca será positiva. Ela faz com que o debate se baseie na soleira dos trívios, que o debate não seja produtivo e não seja a favor do interesse do Paraná. Na minha campanha, você vai ouvir propostas. Propostas dirigidas pelo povo do Paraná. Estou escutando o povo do Paraná. Mas também não vai ouvir mentira. Tenha certeza disso. Todas as propostas que você ouvir da campanha do meu partido serão propostas consubstanciadas no orçamento. Não vim para participar simplesmente. Vim para participar e para dar exemplo. Exemplo de respeito ao eleitor. Exemplo de respeito ao povo. E exemplo para aqueles que imaginam, que podem julgar os outros pela sua própria métrica. Respeito é uma via de duas mãos. É preciso que os homens públicos brasileiros aprendam a se respeitar. Aprendam a não mentir. Aprendam a oferecer para o povo aquilo que de real poderão oferecer. De fato, com base nas leis, com base na moral e com base no comportamento ético. Exatamente porque os debates no Paraná não têm sido pautados neste nível, é que a nossa representação nacional é tão paupérrima. Existe tão pouco respeito pelos políticos paranaenses. Que aqui, e eu sei disso, eu apresentei programa de televisão voltado à política a nível nacional. Eu sei do que eu estou falando. Aqueles que não várias vezes se comportam aqui no Paraná, de forma altaneira, buscando demonstrar muita coragem, etc. Quando nas grandes discussões em Brasília, se acovardam, se é pequeno e se aquietam. O Paraná merece e precisa de seriedade e de respeito à lei. Comigo no governo, você vai receber o tratamento que merece cidadão do Paraná. Será respeitado. E o nosso Estado, por consequência, será respeitado também. Espere de mim respeito ao próximo, respeito à lei e, sobretudo, amor ao meu próximo. Com a graça e a benção de Deus.